São Paulo Paraquedismo São Paulo Paraquedismo Está ali mais uma doidona preparada Fala aí Lissani, como é que está? Preparadíssima De quem que foi a ideia da aventura de hoje, hein? A ideia foi daquele cara ali, ó Renê, Renê Aê, o cara já saltou, né? Está tranquilão Todo mundo pronto? Todo mundo bonitíssimo Entendeu o treinamento direitinho? Totalmente Então bora voar sobre isso Eu vou levar Lissani e soltar de paraquedas Na São Paulo Paraquedismo Para cima da rua Eu vou levar Lissani e soltar de paraquedas Here we go Uhul 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 What's your baby? What's your baby? Uhul What's your baby? Uhul E aí, olha lá Que coragem, olha lá A coragem, olha lá Agora se conta como está o passeio aqui Maravilhoso Muito bem, São Paulo Está alto ou não? Está muito alto Está alto nada Aí, ele vai tirar tudo Bom salto pra gente A gente viu? Vamos lá 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 Yeah You never said a word You didn't send me no letter Don't think I could forgive you See, our word is slowly dying I'm not wasting no more time Don't think I could believe Yeah, you never said a word You didn't send me no letter Don't think I could forgive you See No, no, no Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Figuera! De novo! Vai! 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 Vai demais! Vai demais! Figuera! Parabéns pelo salto! A gente não tem mais! Valeu? Tá! Agora conta aí, maluquinha! Foi incrível! Vale a pena passar esse medinho ou não? Vão! Vale a pena! Coloca aqui! Parabéns pelo salto! Foi o primeiro dela! 4 mil metros, 200 por hora! Faz que nem essa maluca! Valeu! Foda, hein? Obrigada! Obrigada mesmo! Tchau, tchau!